Olá amigos da Master Fuel, neste vídeo eu trouxe pra você o corte dessas calotas de alto-falante É aquela parte redondinha que vai no cone do alto-falante Ela sai assim ó, cheia de rebarba e o intuito é deixá-la assim ó, zeradinha, redondinha, perfeita Tá? Vamos bater o teste aqui na máquina, fique até o final do vídeo pra você ver o resultado de corte Então a gente vai pegar aqui ó, essa toda com defeito, né? Do jeito que ela sai da máquina, vai encaixar aqui na faca e vamos bater Olha como é prático, rápido, fácil, você cortar a sua calota de forma rápida, simples Olha aí, cortou perfeitamente, vamos ver o resultado, né? Tirando aqui por baixo Olha só que bacana Consegue ver a perfeição aqui ó Olha só que legal Gostou do vídeo? Quer um orçamento sem compromisso? Entra aqui ó, nas nossas redes sociais, já segue a gente pra mais conteúdos O nosso atendimento WhatsApp para orçamento, nosso site, sempre tem novidades Aqui as facas são feitas a laser e dobradas de forma automatizada Vem pra Master Fuel, a qualidade em facas Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.